Em dia de entrada grátis, os adeptos responderam à chamada e encheram por completo o estádio do Sporting Braga. Na primeira parte, o jogo teve poucas oportunidades de gol, exceção a este cabeceamento de Paulão, boa defesa de Pessanha. Depois, num livro de Claudio Pitbull, quase autogol de Filipe Oliveira, pressionado nas costas por João Guilherme. Um minuto depois, cabeceamento de Robson, grande defesa do guarda-redes do Sporting Braga, num bom momento de forma, Eduardo, 0-0 ao intervalo, os golos surgiram só na segunda parte. O primeiro por Meong, logo aos 5 minutos, grande jogada de ataque do Sporting Braga, finalização de Meong à boca da baliza. O mau passo de Manu no início da jogada para o Marítimo, o Guviana fez o cruzamento largo, Alain assistiu de primeira a Meong, que limitou-se a tocar de cabeça para o 1-0. 10 minutos depois, o Marítimo, no entanto, vai chegar ao empate, num remate fora da área da Djalma, Eduardo, eventualmente, não viu a bola partir, tapado por Rodrigues, um grande gol também de Djalma no empate, para a equipa madeirense. O Sporting Braga não queria deixar o Benfica fugir no topo da classificação, e foi então à procura de novo gol de vantagem. Alain de Longe obrigou Pessanha uma boa defesa, até que aos 35 minutos, a equipa de Domingos Paciência vai mesmo chegar ao 2-1 final. Felipe Oliveira rouba a bola na linha lateral a Robson, depois tenta-se vir na área Mateus, e após vários ressaltos, o remate final é de Luís Aguiar. Um lance irregular, a equipa de arbitragem de Pedro Provença não viu que a bola estava fora, quando a jogada se inicia ainda na linha lateral. Braga venceu e continua a 1 ponto do Benfica, mas com menos um jogo. Foi um jogo difícil, difícil e por várias razões. Primeiro porque, como eu disse, o Marítimo tem valor, e não é por acaso que o Marítimo conseguiu roubar pontos aos três grandes. Segundo porque, por castigos, por lesões, fui obrigado a mexer na equipa, e isso parece que não tem influência no rendimento de uma equipa. Dá a sensação que a bola está fora, e pelos vistos, só depois de ver na repetição, é que se consegue ver que a bola está fora, em que o fiscal de linha, ali em cima, não lhe foi fácil, porque o lance é muito rápido, mas também há um aspecto muito importante, é que a bola chegou a estar em poder do Marítimo, e eles perderam a bola dentro da área. Portanto, o lance do erro aconteceu atrás, mas o Marítimo voltou a ter a posse de bola e perdeu a dentro da área. Um bom jogo de futebol entre duas equipas com muita qualidade, lutar pelos objetivos completamente diferentes, mas duas equipas boas, este espectáculo não merecia um segundo golo assim. Meus jogadores nunca parem, nunca. O meu central europeu parou, ficou parado, a bola estava fora, o fiscal estava acima do jogo, erou, acontece, somos humanos. Foi uma pedreira pintada de vermelho como nunca se tinha visto. 30.186 adeptos é o número que marca o recorde de assistência do estádio do Braga. No relevado, a equipa de domingos conquistou a 6ª vitória consecutiva, não há dúvida que a onda é vermelha. Eu, como jogador, vou jogar com o estádio cheio e esta é uma experiência muito boa e eu espero que o pessoal continue a vir no estádio para apoiar. Há que desfrutar deste momento, foi uma vitória muito importante diante de uma grande equipe, mas agora descansar um pouquinho, desfrutar e trabalhar durante a semana para o que vem no próximo jogo, muito difícil. Como é que vai ser o jogo no Dragão? Um jogo muito importante, acho que vale três pontos como valeu esse, e eu acho que nós temos que dar o máximo como demos aqui. O máximo deram também os jogadores do Marítimo, que se sentiram traídos pelo erro do árbitro no golo que deu a vitória ao Braga. Foi num jogo como a gente fez, eu acho que é bem difícil de aceitar. Já viram o lance na televisão? Não, mas eu acho que eu estava perto do lance do segundo gol, eu acho que a bola saiu e é uma pena acabar assim. O que está aqui desse lado é um ser humano, onde trabalha e trabalha duro para conseguir os objetivos e quando acontece de termos derrotos desse tipo, por falhas da arbitragem, custa um pouco. Já no jogo anterior contra o Braga já houve algumas situações menos boas, agora parece que a bola também estava fora. Bem por dentro está o Braga na luta pelo título. Na próxima jornada, os guerreiros do Mingo têm batalha marcada para o estádio do Dragão.